E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco na cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, nesse momento aqui agora, eu tô iniciando aqui uma viagem de carnaval. Isso mesmo, rapaziada, uma viagem de carnaval. Porque, gente, vou falar um negócio pra vocês. Aqui na minha cidade, mano, tá todo mundo indo viajar por conta desse carnaval. Até porque rolou um negócio aqui na minha cidade, uma lei, e que, tipo assim, que não pode se fazer nada. Nem as lanchonetes podem ficar abertas aqui durante o carnaval. Vê se pode um negócio desse, mano. Tipo, nem a lanchonete pode abrir, tá ligado? Você não pode nem dar uma lanchonete, mano, agora à noite. Se você for dar uma lanchonete agora à noite, você, tipo, você é vida louca, tá ligado? E por conta disso, eu juntei aqui alguns amigos meus e a gente tá indo, mano, pra Balneário Camburu, pra praia. E a gente não tá indo pra, tipo, pra descansar, não. A gente tá indo pra curtir o carnaval também. E eu vou ser sincero pra vocês que eu não sei nem que vídeo que eu vou gravar lá. Eu acho que eu vou pensar, assim, vídeo do dia 1, vídeo do dia 2, vídeo do dia 3. Porque eu vou te falar, mano, e no rolê comigo, é uma aventura, viu? É que eu não gravo tudo, não, mas é uma aventura. Minha mãe tá aqui, ó, com a cara de preocupada por causa dessa viagem. Olha a cara dela de preocupada. Ela tá com cara de quietinha, mas ela está preocupada, gente. Alguém aí, a mãe. Manda real pra vocês, hã? Alguém aí, a mãe. Ah, deve ter, né? Mando sua mãe, parece que tá... Deve ter mãe, deve ter pai, entendeu? Mas não precisa ficar preocupada, até porque eu tô com ótima companhia. Você viu os meninos ali, ó, tudo tem juízo. Deus guarda a sua vida, a sua ida e a sua volta. Amém, mãe, amém, amém. Meu pai também tá aqui observando tudo. Cadê o pai? Vixi, o pai foi cagado. E o Jack, não fique com saudade, Jack. Eu volto, gordinho. Eu volto, beleza? O Jack, eu acho que não tá esquentando muito a cabeça, não. Tipo, tá com a cara ali de que tá nem aí, sabe? Eu sei que, ó, vou apresentar aqui pra vocês. Semelhantes que vai junto, só jogador caro. Vocês já devem ter visto a cara de todo mundo aqui. O Navarro, esse que é o Navarro. O Pacheco. Bora, o famoso... Ai, rapaz, ó. Esse aqui é o meu amigo corno, gente. Mas eu vou limpar a reputação dele, entendeu? Vou levar e não vai comigo. Acontece com os melhores, sabia? Acontece com as melhores pessoas na vida, mano. Mas eu te amo, apesar de tudo. E o Bruno também, que é DJ, é cameraman, ele é organizador. O que mais que você faz, Bruno? Bombril, bombril. Bombril. É, ele faz tudo. Eu acho que ele até é carcereiro também, nas horas vagas, né não? É, quem sabia nos historiados... Carcereiro também, coveiro. Obrigado, é complicado. Coveiro. Não prevê não comentar, não prevê não comentar. Tem hora que ele também parece que faz pão na padaria ali. Mano, pensa num cara que faz tudo, rapaziada. Ele também tem marrom. Coisa de louco. Não, isso aí é a principal função dele na padaria, né? Isso aí é a principal função dele. Pronto, vocês estão vendo, né? Que vai ser uma viagem da hora. Então já vou pedir pra vocês deixar o like nesse vídeo. Se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos que vão vir por aí. E ó, as malas estão aqui, no jeito. Ó, aqui meu travesseiro. Tá aqui minha bolsa. Tá aqui a outra mala com as coisas. Aqui, ó. Tem câmera por aí. Tá por aí as câmeras. Não adianta começar a olhar não, cara. Sei que você vai querer vir junto. Você se fez de difícil ali agora há pouco, mas... Você vai querer vir junto. Te conheço, cachorro. Te conheço. E bom, gente, vamos fazer o seguinte, sem mais delongas. Partiu pra mais uma viagem pra praia. Partiu pra Balneário Camboriú. Partiu curtir o carnaval. E vou levar vocês junto comigo. 3, 2, 1, bora lá. 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 5, 1, bora lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente chegamos, mano, chegamos e galera, o negócio, mano, foi louco, foi uma viagem assim bem tranquila, porém um pouco cansativa, tipo, não tem como vir pra Balneário Camboriú e não chegar aqui cansado. Eu acabei de tirar um cochilo aqui, aqui no apartamento e agora eu vou mostrar pra vocês aonde é que eu vou ficar e aonde que vai ser meus próximos dias aqui nessa viagem de carnaval. Mano, eu curti demais esse apartamento que a gente tá e eu vou mostrar ele aqui pra vocês, pra vocês verem como que ele é, como que ele é bem legal assim, sabe? Ó, aqui, mano, é um elevador que já sai direto no apartamento, tá ligado? Tipo, não tem aqueles corredores de vários apartamentos depois da porta do elevador, a porta do elevador já desce direto dentro do apartamento. Isso mesmo, mano, ó, vocês tão vendo aqui, ó, aqui tá a sala, né, tem aqui o sofá e tal, já coloquei aqui minhas coisas por aqui, tá meu computador aqui, tá ligado? Tem alguns equipamentos por aqui, chapéuzinho da viagem, né, chapéuzinho da viagem aqui, ó, tá aqui no jeito, ó, tá aqui o chapéuzinho, né, não lembro qual que é o meu, sei que é um desses dois. Temos aqui uma super cozinha, mano, aqui, ó, geladeirona, pá, micro-ondas, forninho, ó, e aqui uma vestinha da sacada, né, mano, vestinha da sacada aqui, ó, pra vocês verem. E não acabou por aí não, mano, tem um detalhe aqui nesse apartamento que é uma coisa que eu não vi antes de fazer a reserva. Uma coisa, assim, tipo, top demais, sabe, tipo, é um negócio que eu fiquei de cara na hora que eu vi, que é aqui no meu quarto. Deixa eu acender isso aqui, ó, pra ficar clarinho, ó, pra vocês verem, ó, esse aqui é o meu quarto. Nossa, já deitei aqui, mano, dei uma dormida, sabe? O problema aqui é que essa cortina não é aquelas que tampa 100% o sol, então entra uma luzinha, mas uma luzinha tranquila até, né? E olha o banheiro, mano, olha isso, galera, olha a banheirona que tem aqui. Ai, 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 ui, ui, pai, olha essa banheira, mano. Sério, aí eu fiquei de cara, mano, porque eu não tinha visto que tinha uma banheira no apartamento, sabe? Eu não tinha notado isso. Nossa, agora eu fiquei animado, né, mano, porque olha o tamanhozão dela. Uma grandona pra, mano, tu vê, ó. Vixe, caminhando aqui de boa, rapaziada, de boa mesmo. Olha isso aqui, mano. Você tá maluco, filho? Olha aqui, tá? Dá pra eu ir dormir aqui, ficar aqui, dormir de novo, cordar? Só pensando na vida, sabe? Só pensando na vida. Mas não parou por aí, não. Deixa eu mostrar pra vocês aqui os outros quartos, o que mais que tem aqui, ó, no nosso apartamento. Ó, vamos pra cá, vamos pra cá. Aqui, ó, é um dos quartos dos meninos, ó. É uma cama de solteiro que abre, né, vira pra duas pessoas. Aqui tem algumas coisinhas aqui, ó, as coisas do Navarro. Tem um banheirinho aqui compartilhado, tá ligado? Uma coisa que eu notei muito aqui em Balneário Camboriú é que vários apartamentos têm esse tipo de banheiro compartilhado. Casa também é a casa que eu fiquei da última vez. Tinha o banheiro compartilhado. Parece que é um negócio bem normal, assim, sabe? Tem aqui outro quarto, né? Que é outro quarto, que é o de Brunho, tá? Não sei se tá o Bruno e o Pacheco aqui, não sei, não entendi muito bem. Eu sei que deu certinho. Um quarto pra cada. Parece que tá chegando aí duas amigas minhas aqui que vão ficar no apartamento. Duas amigas minhas lá de Londrina, mano. E elas ainda não chegou, tá ligado? Parece que elas pegaram um trânsito e, ó, estão travadas no trânsito. Eu avisei pra sair mais cedo. Eu avisei. Gente, o que eu vou fazer agora é o seguinte, tá ligado? Eu vou arrumar minhas coisas aqui. Vou começar essa viagem louca que vai ser. Vai ser uma viagem muito louca. Vai ser uma viagem muito top. Eu tenho certeza que a gente vai se divertir demais. E eu quero filmar, mano, cada momentinho pra vocês. Eu quero filmar algumas coisas, assim, que geralmente eu não costumo filmar. Então, pra isso, eu vou tentar levar minha GoPro junto comigo. Porque pra gente ir pra praia, pra gente ir em algum lugar, assim, que é mais movimentado, eu vou tentar levar a minha GoPro pra eu poder filmar pra vocês. Porque essa câmera aqui, mano, acaba intimidando bastante. Se a gente sacar ela em público, o pessoal vai ficar em choque. Então, eu vou tentar filmar algumas coisas que, geralmente, eu não costumo filmar. Vou tentar filmar de um jeito diferente. Afinal, a minha intenção nessa viagem é passar pra vocês a sensação de viajar no carnaval com seus amigos. Falando em meus amigos, eles desceram. Eles já estão indo lá na praia. Eu fiquei um pouco aqui porque eu queria mostrar o apartamento pra vocês. E eu também preciso ir ver uma coisa aqui numa loja de carros em Balneário. Vocês sabem, né, mano, que eu sou ansioso e eu tô querendo comprar outro carro. Tô querendo trocar o R8 em outro carro esse ano ainda. Calma, calma. Não vai ser agora, mas eu já tô planejando. E eu acho que nesse vídeo que eu vou gravar na loja de carro, eu vou dar o maior spoiler do ano de qual que pode ser o próximo carro aqui do canal. Então, eu vou pedir pra vocês aí, ó, ficar ligado no próximo vídeo que vai vir. Porque vai ser uma novidade muito grande e eu tenho certeza que vocês vão curtir demais. Bom, por enquanto é só, mas já já eu tô de volta. Então, fica ligado aqui no canal. Deixa o sininho de notificação aí ativado. Bom, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo da nossa viagem de carnaval, hein? É nóis. Valeu e fui! E até o próximo vídeo.